CR do Thanatos, como especulado pra vocês, esse mês seria o próximo, na verdade, né? CRSS barra EX. Eu tinha aquela expectativa que talvez poderia ser a exclamação de Atena, mas não. Confirmado aí o Thanatos, que também era o mais esperado pela comunidade. E saiu aí o vídeo revelação do que o Thanatos será capaz. Eu vou dar uma pincelada rapidinha nas nossas atualizações, que hoje é um vídeo de terça-feira. E já vamos pular pra análise da gameplay revelação do Thanatos. O que esperar desse monstro? E eu já posso dar um spoiler pra vocês. Tá bem foda. Ao contrário do Hades, ao contrário do Poseidon, o dele tá bem da hora. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NXX Awakening. Dando uma pincelada rapidinha aqui, então, nas nossas atualizações. Eu fiz o vídeo já na quarta-feira passada, né? Sobre as nossas atualizações. E foram confirmadas todas as informações, tá? Então, é o Saki Sapuro, né? Eu cheguei de viagem ontem à noite, então, não teve vídeo, né? Falando sobre o banner. Temos a Skinflip, a Emissária Sakura, né? Da Pandora. Temos o Segredo de Panami, né? Que vai trazer aí também o Shion Sapuri. Temos também o Gathe de Flores. Não foi, né? Os spoilers da semana passada não saiu o Gathe de Flores. Infelizmente, eu flopei demais os meus diamantes pra pegar o Gema Avançada, né? Pra ficar dando tiro no Aiolos e, enfim. Vamos ver o que eu vou fazer aí, se eu vou conseguir fechar o Gathe esse mês ou não, né? Que eu tenho meus Kisouro do Grande Mestre ainda pra abrir. E temos Aura do Submundo. Eu não lembro qual que é esse evento, mas é o evento repetido. Mas eu não lembro qual que é esse evento que vai durar aí por cinco dias, né? De quarta até domingo também. Então, a semana ainda nós teremos a troca limitada, beleza? E teremos também a restituição de abertura de baús, né? Abre três baús pra ter a restituição aí do CR. São dois eventos também que não foram anunciados. E talvez algum evento surpresa que eu não sei. Mas assim, a semana tá bem fraquinha, né? Temos aí o Gathe de Flores. Mas o Gathe de Flores é mais um evento de troca de recursos, né? Você gasta aí diamante pra pegar flores. E é isso, né? Pra quem tá afim do CR do Shion e tem as chavinhas. Tá mais ou menos pra menos, né? Tirando esses recursos, assim, de livro azul, de diamante, de gemas. Não está bombando essa semana. Beleza. Não temos nossas perguntas nem nossas respostas. E vamos agora conferir o vídeo do Ternato. Você postará no canal de lives, tá? Esses videozinhos curtinhos, assim, né? De menos de, sei lá, dois minutos. Por exemplo, eu vou postar eles sempre no canal de lives, tá certo? Então, esse aí é um videozinho de um minuto e quarenta. Postará no canal de lives que aqui o foco é sempre vídeos acima de oito minutos. Então, vamos conferir aqui o CR do Ternato. Então, esse é o videozinho mostrando aqui ele no mangá e tal. Né? Deixando uma coisa um pouquinho mais nostálgica para a galera, principalmente, que leu o mangá. Depois, eles têm uma animação que, infelizmente, não está com uma qualidade tão boa, né? Do Bilibili, mas uma animação de combate do Seiya Divino com o Ternato. Eu achei muito OP esse combate, porque representa os golpes do Ternato, que fica muito melhor do que no anime, né? Que é PowerPoint, né? O anime. E quem dera, se o reboot do CDZ tivesse uma qualidade igual a Tencent, eu não sei quem desenvolve essas animações, tivesse. Eu acho muito da hora essas animações combate seriam muito top. E olha que eles fazem videozinhos de quê? De meia hora e tal. Ó, meia hora. Trinta segundos. Eu adoraria ver uma animação dessa, galera. Então, vamos lá. Apareceu aqui o Ternato. A animação dele, vocês veem os golpes dele, que representa lá na animação também. Do Ternatão. Então, aqui eu vou deixar para vocês verem o passo a passo. E aí, a gente já volta falando para vocês o que está acontecendo com cada rodada, com cada ação que eu consegui identificar, já que nós não temos a descrição das habilidades, tá? Parece que é pouca coisa, mas não é. Então, vamos lá. Acabou. Então, deixa eu reduzir aqui a velocidade, para nós vermos no detalhe. Vamos lá, Ternatão. Passa aí, ó. Primeiro, a skill que mudou. Não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, mas aqui não parece que é o rosto dele mais, tá vendo? Não aparece que é o rosto dele. Aqui parece que é ele dando o poder para o alto. Então, vai ser a skill dele 4, que eu especulava que seria essa skill aqui dele, a que seria de CR, que é também a que, sei lá, né? A que a maioria dos jogadores indicam passar aí para o nível 5 já de cara. Isso é muito bom, que a gente não precisa gastar livros azuis como se fosse um ataque básico dele. Então, a maioria dos jogadores que tem upado Ternatão já tem a sua skill 4 maximizada. Isso aí é muito bom também. Beleza, o que ele vai fazer aqui? Ele vai atacar um alvo, né? Atacou. Ao atacar, ele ganha buff. Eu não identifiquei que buff seria esse daqui, mas ele ganha um buff e marcou com o olho, tá? Então, repare outro detalhe também. Aqui ele já está com a Luna, né? Então, acredito que não mostrou, mas acredito que o duplo turno foi graças à Luna. Ok, eu já fiz a tradução aqui. Aqui ele vai ter aumento de roubo de vida. Isso é muito bom, porque o Ternatão já tem um roubo de vida já muito bom. A galera cosma ele com roubo de vida. Ele causa muito dano, deixando ele sempre aquele cara tanque aqui ficar recuperando vida e fica se curando só por causa do atributo roubo de vida e não por alguma cura adicional. E aqui ele também traduziu. Traduziu estranho. Resistência anti-ferida. Eu acho que deve ser resistência a dano. Não sei qual tipo de dano. Mas aí ele ganhou, tá? Vezes um. E ele vai atacar outro alvo e vai colocar dois olhos do Ternatão. Dois marcados. O buff não é acumulativo. Vocês não vêem o ícone dois aqui. Então, ou seja, se o Ternatão sempre tem aquele problema, né? Quando o time do inimigo tem muitos atacantes em área e tal, vários ataques. O Ternatão dá o ataque em área e sempre acerta o primeiro. Agora, pelo menos, se isso acontecer, vai ser ataque interna na frente, mas você vai conseguir marcar quem que realmente você gostaria de marcar. Isso aí é muito da hora. Obviamente, isso aqui também vai favorecer demais a build de Ternatão Speed com Artemis, né? Caso o Ternatão consiga jogar antes do inimigo ativar o poder final do Ternatão, que é seu ataque em área, você poderá selecionar dois alvos no olho. Muito bom. Mas acredito que muitas lutas vão acontecer aqui. Você não vai jogar com duplo turno. Ternatão vai marcar um que realmente você gostaria. E o outro, possivelmente, será marcado o primeiro da fila com o poder final. Então, continuando aqui. Outro detalhe que é o aumento da barrinha, galera. Ó, tá vendo a barrinha aqui, ó, como é que ficou? Ele é o ataque básico, aumentou. Só que quando o inimigo, marcado pelo olho, te acertar, aumentará muito a barrinha. Quantos? Eu não sei. Mas olha só o tanto que vai aumentar. Aqui, era pra ter aumentado cinco pontos. Aumentou uns 25 pontos, né, da barrinha do Ternatão. Que pra cada ataque que ele sofre, né, seu time sofre, aumenta 25 pontos. Ó, cinco pontos. E é pra... É single target, né, não em área. Tá vendo? Outro inimigo atacou, normal, aumentou um tiquinho. Que ele não tinha a marca do olho. O último, com a marca do olho, acertou ali e encheu. Eu não sei se aquele último ali encheu um tantão ou não. E eu não sei se essa marca do olho só vai encher muito se o alvo marcado pelo olho acertar o Ternatão. Se acertar outro alvo... Deixa eu só voltar aqui e ver se ele acertou aqui a Luna. Eu não reparei. Agora que veio essa ideia... Ah, não. Ele atacou a Luna. Então, agora, eu não sei. Se atacar somente o aliado, né, vai encher muita barra. Se atacar o Ternatão, vai encher somente os cinco pontinhos mesmos de barra. Ou se é qualquer aliado seu, quem tiver marcado pelo olho, atacou, vai encher muita barra. E outra dúvida também. Isso aí é somente pros ataques ativos? E os ataques passivos? Se o Shiryu ficar lá dando 500 contra-ataque em você, vai encher a barrinha toda hora do Ternatão? Isso só pode ser ativado uma vez por rodada? São dúvidas que a gente vai ter que esperar a descrição dele também, tá certo? Então aí ele vai dar o poder final. Né, que é sua skill 3. Agora que tem que comprar skill 3 dele mesmo, né? Então repara aqui que causou 9.600 de dano. E ele também tem aí os dois olhos. Eu não sei se nerfou o dano dele, porque ele não estourou nenhum desses aqui, mas enfim. Né? Agora, outro detalhe que ele vai ter aqui, ó. O poder final. Aqui ele já tá fazendo uma outra gameplay, é uma outra luta. Estamos na rodada 1, tá galera? Então ele marcou os dois aqui na frente. Ele usou o primeiro poder final. Que vai ser bufado. Então a gente repara aqui no dano 9.600. Alguns nos grupos falaram assim, ó, ele vai dar 3 poder final. Não. Ele já deu o recorte do vídeo. E aqui a rodada 2. Na rodada 2 aumentou para 12.800. E em todo mundo, e não somente para quem tá marcado o olho. E aqui rodada 3. Ele acertou 16.000. Então tá aumentando o quê? 30%, 25%? Alguma coisa assim. Então eu não sei quantas vezes que vai poder aumentar, né? Esse dano. Já que o poder final, ele é um dano fixo. Ele é um dano verdadeiro. Então independente se você reduziu a defesa do inimigo ou não. O dano é aquele. Pronto. Acabou. E aqui ele tá aumentando o dano do poder final. E eu não sei como é que faz para aumentar o dano do poder final. Se vai ter alguma descrição da habilidade 4 despertada. Ou se vai ter um balanceamento na skill 3 dele. Sabe aquele despertar que altera outro skill igual do Aldebaran? Que alterou a skill 2 dele, não sei. E 4. Talvez pode acontecer isso também. Mas eu acho que vai ficar na descrição da habilidade 4, né? Toda vez que ele usar o poder final. Ah, os inimigos estão com o debuff. Aumenta o dano. Né? Esse debuff aqui do bloqueio de cosmo e tal. Então, esses aí seriam todas as informações que nós temos do Tarnatus. Que eu posso passar para vocês, né? Eu achei fantástico. Tá? O CR do Tarnatus. Normalmente os CRs não sofrem alterações. Somente o Xion, né? Acho que do ano passado inteiro. Somente o Xion Sapuro que sofreu alteração no CR. Então é muito difícil eles fazerem alguma alteração no CR. E eu achei que tá muito da hora. É um CR que ainda vai chegar esse mês para a gente. Então, fica ligado. O Tarnatão. Se... Tava caindo um pouquinho nos metros. Mas ele ainda é um personagem muito top. Mas como esse CR. Né? A fraqueza dele. É que ser bloqueado pelo Xion. Pelo Xun. Cara, acabou. Não vai ser bloqueado mais. Esses personagens só conseguem proteger um. É a Persephone. Tancando dano. Nossa, a Persephone vai sofrer muito dano também, né? Com a aparição aí do CR do Tarnatão. Essa galera aí, múltiplos turnos. Tá ferrado. A Atena, né? Ainda vai continuar sendo um ótimo counter dele, né? Principalmente a Atena que joga primeiro. E marcar o olho nela. Esse aí seria um dos principais personagens que pode calterar o Tarnatão. Na minha avaliação inicial para vocês. E é isso, galera. Muito poder final. Muito Cosmo Lendário sendo desabilitado também. Eu achei bem quebrado, né? Aparentemente tá bem quebrado. Mas vamos ver, né? Ele vai lançar no servidor de teste essa semana. E semana que vem vai estar aí nos Duéros Sagrados para eu testar para vocês. Enquanto isso, comenta aí o que você achou do CR do Tarnatão. Tá muito quebrado? Não tá? Você tem alguma dica para passar aí sobre o CR do Tarnatão? Deixa aí nos comentários. E antes de encerrar o vídeo, não esqueça de deixar que me amarrar com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Reforçar também que lá no meu canal de lives, hoje, vai ter a live jogando com o Aiolos Divino. Eu vou postar o vídeo para vocês hoje à noite. Meu vídeo de sumas, meu vídeo do Gato da Fortuna. E a gente vai brincar um pouquinho com o Aiolos Divino lá no meu canal de lives. Então aguardo vocês de duas às quatro. Quem tiver disponível aí. Talvez eu mente um pouquinho antes para dar uma mexida lá nas formações e tal. E se vocês quiserem, enquanto isso, bater papo comigo ao vivo, aguardo vocês. Gostaria de saber agora de vocês, como que seria esse meta do Tarnatão. Se eu interpretei alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários sobre esse vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho